Água do dia, de emoção se dá, no qual tem o velho se burrar, entre colinas e nomes famosos, onde está a vista, a cidade é verdade, em uma casa, no alto do monte, com flores lindas, com todos os jardins, está me cantando, nas copas loucosas, desde o milano, na vida sem fim, manhãs bem claras, sem dúvidas escuras, o sol adiante está sempre a brilhar, amigazinhos, seis sustentadores, entre crianças, a correr e a brincar, em uma casa, no alto do monte, com flores lindas, com todos os jardins, Amém.